e vamos aqui ó Rio Guadiana separação entre o Rio da Espanha e Portugal e chegamos a essa ponte aqui que é uma das pontes que você consegue atravessar até a Espanha então literalmente vão ser uma hora a mais bem são 10 e 59 aqui lá provavelmente vai ser já 11 e 59 então então quase meio-dia aí já na Espanha tá aí o Monte Norte é o primeiro uma das primeiras cidades aqui da Espanha então a gente já tá entrando em terras espanholas para conhecer mais um pouquinho e até Sevilha que é uma das cidades bem conhecidas aí mundialmente a outra estrada bem cuidadinha né amor e não se paga até agora não se paga até agora sem portagem nem tem nada a avisar por lá quer dizer portagem é tipo em espanhol né é é tipo daqui a não sei quantos quilômetros tem não se vê nada não pelo menos esse trecho aqui parece que não tem não e aí e aí e aí e chegamos em Sevilha vou ficar um tempinho aqui tentar conhecer alguns pontinhos turísticos aqui só viemos porque tava bem próximo de onde a gente estava ali em Portugal abastecemos o carro um pouquinho já depois precisar mais a gente coloca mais quando chegar mais a Portugal consegui até um descontinho na Galp ali era 30 euros que eu ia de abastecer foi para 26 a gente e aí 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 Olha o tamanho dessa, eu acho que essa aqui é a estação de comboio, não é não? Da tal da Santa Justa, talvez? Não sei, tinha uma estação aqui, falavam que era tranquilo também estacionar perto dessa estação. Música Aqui ó, é só botar uma foto ali ó, rua Perafanda e Rivera, olha que linda essa ruazinha que a gente conseguiu a vaga ali ó, vamos já por aqui? Aqui parece que eles fazem bastante incentivo né, das bikes, acho que não paga ali não. Não, porque não tinha que ter para aqui, meter para pagar. Sim. Depois diz, eu vi um estacionamento, eu olhei assim para a rua do lado e vi um estacionamento, então pensei assim, como é que eu vou dar a volta para chegar àquela rua? Porque aqui é aquelas ruas que só é de sentido único, são mais pequenininhos. Então, eu fui, fui, virei à esquerda sem saber bem para onde é que era e depois fui andando, fui andando, fui andando na rua. Entretanto, mostro lá as coisas, são muito apertadinhas. É muito apertadinhas mesmo, a gente vai entrar no centro histórico, vocês vão ver como é que é, olha só o tamanzinho, é aquelas ruas assim, tipo Portugal naquelas vilas. Aqui já tem um, é muita coisa histórica, não me pergunte o que que é o que, porque a gente do nada deu a louco falando, vamos lá para a Sevilha, para conhecer um pouquinho né, que a gente não vai conhecer quase nada e vai tentar mostrar para vocês aqui um pouco de Sevilha. Olha, olha o tamanho disso aqui, amor. Caraca, não, olha que lindo. Fogo. Aqui já são duas e dezessete. É, aqui então, é isso mesmo. Nossa, vamos para o pertinho do parque. Nossa, é grátis a entrada. O portãozinho aberto aqui. Olha esse parque, olha, ó. E olha essa frente disso aqui. Caraca, é lindo, cara. Na moral mesmo. Eu que nunca fui assim, numa grande cidade espanhola. Essa aqui é a capital da Andaluzia. Então, olha essa árvore, amor. Olha que árvore antiga. Eles fecharam ela, né? Por que será? Realmente não sei porque que fecharam. Olha aí, amor. Sim. Parlamento de Andaluzia. Ah, eu vou falar em solo. Eu ia comprar um chapéu. Eu ia comprar um chapéu daqueles assim, mas... Sim, vai falando aí com esse cenário atrás. Só que não gostei muito de me ver com o chapéu. Um chapéuzinho, né? Mas a gente ainda vai arrumar para você não queimar o couro cabeludo. É que já está. É que já está. Do parlamento. Do parlamento. Do parlamento. Esse é também um ponto turista aqui, de Sevilha. Eu sei. É só para passar aqui. Olha ali, ó. Ali já é a parte murada também. Porque ali para frente vocês vão ver que tem essa entrada aqui da parte histórica, se não me engano. Porque ali eu acho que tem uma entrada pela parte histórica. Aqui acho que é o arco... A mãe daquele prédio, aquele hotel. Aqui acho que é... Ali acho que é o arco de la Macarena. Hum, ok. Bora? Arco de la Macarena. Vou passar aqui. Tem uma muralha de fora a fora, tá entendendo? Por isso que eu estava perguntando aqui que muralha é essa. Está muito quente aqui. Está quente, né? Se põe é quente pra caramba. Boa tarde tarde. Nós saímos dali. Ali também é centro. Aqui já começa esse arco. E já seguimos. Continuamos. Esse aqui é do Belo Horizonte. Ah, ok. Pô, que basílica bonita, cara. Olha lá, ó. Basílica menor. Basílica menor. É, diz uma basílica menor. Talvez seja a basílica menor do que a outra basílica. É, a outra diz que é mais lá na minha. E aquilo dali? Tem umas torres em Sevilha, né? Estamos seguindo, né? Aqui já é a cidade histórica, né? Já estamos no centro. Ah, a basílica está ali, ó. Pode voltar depois ali. Pode ter coisa que a gente nem usa. Mas olha só. Isso aqui está no meio do centro. Não sei se dá pra andar naquilo ali, sabe? Naquela partezinha ali. Pode voltar depois. Não sei se dá pra andar na rua. A gente tá a visão na loucurada. Nem conhece isso aqui. Tem mais uma entrada aqui, tá vendo? Acho que daqui a gente pode seguir pra direita. Olha isso. Agora é a hora da gente explorar o centro. Onde tem a Basílica, é a Lígua Nela. Sim, mas dá para virar de novo, não dá? Então. Onde será as ruas principais para aquelas coisas? É lá para o outro lado. Será que está se estando bem longe? Eu sei, vai ter que andar para cá, não? Quer dizer, não estacionamos assim tão longe, porque nós estamos a pensar estacionar depois da ponta, sim, nós estacionamos logo depois da ponta, ainda andamos um bocadinho. Eu acho que a gente arrumou um bom local. O que você acha? Olha os biquinhos daqui, olha. Que louco, cara. As casas também, olha o tamanho desse lustrezinho aqui. Sim. Não é lustre não, né? Bem picheira. Ah, bastante. Sim. Então, amor, estamos indo a caminho do quê? A gente está aqui no meio do centrão mesmo. 4, 5, 6. 7, 8 ou 9, né? A gente está aí com a caca e eu vou gravando pequenos takes. Olha, já tem uma basílica ali na frente. O pessoal do que é torcedor do Real Madrid deve estar feliz. Mas quem daqui deve torcer para a Sevilha, né? Deve vir na parte. Olha isso. Caraca. Vai, né? Nossa. Nossa, que linda. Quero dar uma volta nessa vazinha. Bom. Tchau. 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 Tchau.